E o nosso olhar expressa beleza e identidade. Sobrancelhas bem desenhadas, cílios destacados, realçam a nossa estética facial e promovem autoconfiança, não é mesmo? No Vida Mais Leve deste sábado, falaremos sobre o embelezamento através do olhar. E quem estará conosco será a designer de sobrancelhas e micropigmentadora Gisele Rodrigues. Não é isso, Gi? Isso mesmo, Vivi. Nesse sábado, muitas dicas para o embelezamento do olhar. Não percam, hein? Nós te esperamos!